Está recebendo aqui o conselheiro tutelar, o Melk Sedek, ele que sempre nos atende com muita presteza. Muitíssimo obrigada, viu, conselheiro? Um ótimo dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Renato. Bom dia, telespectador. É, Melk Sedek, a gente fica muito triste, né, quando houve mais um caso desses. E eu imagino vocês que convivem com essa realidade feia todos os dias, né? Você teve acesso a esse caso? Como essa denúncia foi feita de forma direta, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente pela vítima, como foi colocado na matéria, ela não passou pelo conselho tutelar. Sim. Mas é uma realidade que vocês vivem sempre, né? Exatamente. O conselho tutelar lida diariamente com inúmeras denúncias de abuso sexual. E essa denúncia chega ao nosso conhecimento através de diferentes meios. Ela chega por meio da escola, que é uma instituição que tem o dever de comunicar ao conselho tutelar. Ela chega por meio da rede de saúde, ela chega por meio do Disque 100, a demanda espontânea. Enfim, são inúmeros os meios pelos quais a denúncia chega ao nosso conhecimento e nosso dia a dia. Como é que as pessoas podem fazer para chegar até você, ter o amparo? Porque a gente sabe, né, Melchizedek, que tem uma rede de proteção que foi estabelecida. Graças a Deus a gente tem muitos meios. Mas às vezes a pessoa tem medo de denunciar. Ela mora com o agressor. Ela é sustentada às vezes pelo agressor. E realmente às vezes pode ser ameaçada. Como é que vocês lidam com isso e que tipo de conselho você daria? Lamentavelmente, conforme você mesmo disse, o método da coação e da ameaça é o mais utilizado pelo abusador para silenciar a vítima a fim de que ela não venha denunciar a violação às autoridades competentes. No entanto, nós sempre enfatizamos para a sociedade que a denúncia anônima será levada em consideração. Ou seja, toda e qualquer pessoa que tiver, pelo menos a suspeita, não precisa nem ter a confirmação de que uma criança adolescente está sendo exposta ao abuso sexual. Deve denunciar as autoridades competentes com essa convicção de que a sua identidade será preservada e as providências serão tomadas pelos órgãos competentes. É uma situação que às vezes ela é compactuada com os próprios familiares, né, Melchizedek? Às vezes a própria mãe sabe que o companheiro ou desconfia, que ele faz algo desse tipo com o filho, com a filha e às vezes está apaixonada, né, não quer enxergar aquela realidade. Como é que o conselho pode intervir nessa situação? Então, nós lidamos, lamentavelmente, com inúmeros casos em que a fala da criança é descredibilizada por quem mais deveria dar crédito a esse relato sobre abuso sexual, né? E nós entendemos que a família deveria ser esse ambiente onde os direitos da criança e do adolescente deveriam estar resguardados e assegurados, mas, lamentavelmente, é exatamente dentro desse círculo familiar que as piores e mais graves violações são cometidas. Quando chega ao conhecimento do Conselho Tutelar uma denúncia e há esse fator da conivência de alguém da família que deveria realizar a denúncia, o Conselho Tutelar orienta, sim, esse familiar, esse responsável a realizar a denúncia. Quando ele se recusa, a gente encaminha o caso ao Ministério Público. Melchizedek, algo que tem aí preocupado muito a população brasileira é o grande ingresso de jovens, infelizmente, inclusive crianças, ao tráfico de drogas e facções criminosas. Isso não é mais algo do Rio de Janeiro, de São Paulo, de grandes cidades. A gente sabe que aqui, no caso do Piauí, nós já repercutimos aqui, nesse ano mesmo, jovens de 13 anos ameaçando policiais, portando arma, jovens de 13 anos que já estavam fora do convívio familiar. Como é que tem sido hoje para o trabalho de vocês, que estão aí focados em prevenir que esses jovens sejam vítimas, obviamente, não só de crimes no seio familiar, mas também que eles possam ter aí uma oportunidade de um crescimento, de inclusão social na sociedade, para que esses jovens não adentrem a esse mundo das drogas, das facções criminosas, e para que as famílias não percam esse contato com os jovens tão cedo. Eu nunca imaginei na vida, imaginar que, por exemplo, um filho de um policial militar de 13 anos de idade já estivesse no mundo do crime e não morasse mais com os pais. Meu Deus, 13 anos? 13 anos. E isso parece ser mais comum do que se imagina. Lamentavelmente. O Conselho Tutelar também recebe pais desesperados, que procuram a ajuda do órgão, porque um filho já se envolveu bastante cedo com a questão das drogas, bem como os atos infracionais. E nós questionamos sempre se esse adolescente tem interesse pelo tratamento terapêutico, porque o Conselho Tutelar, como órgão requisitador de serviço, quando houve um relato de um pai e esse adolescente tem interesse pelo tratamento terapêutico, nós encaminhamos para as instituições, tais como a Casa Boleiro... Esse é o que eu queria abordar e trabalhar aqui junto com vocês. E veja, isso remete àquela história lá do usuário de droga que está dando trabalho na rua, mas a polícia não pode, de maneira compulsória, fazê-lo se tratar. A mesma coisa é o menor de idade, que está no mundo do crime, mas vocês não têm esse poder de fazer com que ele seja recolhido não só da família, mas que ele seja colocado ali a tratamento. Veja bem, mesmo quando o Conselho Tutelar encaminha um caso para o juizado da infância, solicitando a internação involuntária de um determinado adolescente, por conta desse envolvimento com drogas, quando esse mandado de busca e apreensão é liberado, esse adolescente vai passar por uma triagem da casa que irá recebê-lo. Lá, o assistente social irá perguntar se ele tem interesse pelo tratamento terapêutico. Então, embora o mandado judicial seja de uma internação voluntária, se ele responder que não tem interesse por tal tratamento, ele não será levado de forma coercitiva. E aí, o que a gente vai fazer com esses jovens de 12, 13, 14 anos, que estão adentrando as facções criminosas, o tráfico de drogas, às vezes por um celular, às vezes para poder ganhar um celular, mas com muito que se imagina. Meu Deus, é muito triste. É uma situação que a gente fica sem, como pai, como mãe, a gente fica estarrecido, sem saber o que fazer. E a cada ano, não é, Melchizedek, vocês têm números cada vez maiores e absurdos de violência contra crianças, contra adolescentes. De corrupção de menores também, não é? Já pensou. Alguém que já está profundamente envolvido com tráfico, vê na criança, vê no adolescente, essa presa fácil, não é, para influenciar praticar atos infracionais. Essa é a palavra, presa fácil. Vamos de obra barata. Mas nós entendemos que a prevenção está na educação, não é? Mas essa criança e esse adolescente estarão com sua mente ocupada e, consequentemente, distante das influências que o mundo do crime representa. Essa questão é pertinente e muito interessante ali, porque o que a gente observa? A gente observa que as coisas que aconteciam apenas nas grandes cidades estão começando a acontecer nas cidades menores. Eu sempre falo um número que às vezes parece pejorativo, mas o Piauí tem 2% da população do Brasil, menos de 2%. E nós já temos problemas que antes eram apenas cidades grandes. Você via, por exemplo, nas favelas cariocas, os jovens sendo colocados ao mundo do crime, ali com 11, 12, 13 anos de idade. Isso já acontece aqui no Piauí. E o que acontece é que o nosso Congresso Nacional coloca na mão desses profissionais, sejam os que combatem a segurança pública ou os que trabalham com assistência social, a responsabilidade de fazer milagre. E a gente sabe que é muito difícil. Uma coisa muito comum também, meu querido, é que vocês no Conselho Tutelar têm que enfrentar, é pais usuários de drogas, que agridem filhos, e as denúncias são repetitivas. Sim. E o Conselho Tutelar busca, em primeiro lugar, requisitar o tratamento terapêutico para esses pais envolvidos com drogas. Nós não chegamos logo realizando afastamento das crianças desse ambiente, mas quando esses pais não manifestam o interesse pelo tratamento terapêutico, mesmo com a advertência do Conselho, aí entra a questão do afastamento. Nós afastamos essa criança e esse adolescente desse ambiente, buscando alguém na família extensa que possa se responsabilizar, e quando não há essa pessoa, lamentavelmente, a gente tem que levar para acolhimento institucional. Meu querido, é que hoje nós temos, em Teresina, na capital do Piauí, uma cidade com quase um milhão de habitantes, quantos abrigos e quantas crianças acolhidas, vítimas de situações como é? Esse número de abrigos e quantidade das crianças acolhidas, eu não disponho desse momento. Pois é, interessante isso, sabia ali? Porque é algo que não é divulgado de maneira alguma. Inclusive, quando eu vou fazer projetos sociais de distribuição de brinquedos, é algo que é muito dificultoso até o acesso a essas crianças. É algo que deveria ser trabalhado de outra forma. A gente entende que o Melquisedeque não tem a responsabilidade sobre isso, mas eu acho que isso é uma crítica construtiva à prefeitura. Melquisedeque, eu sempre tive uma curiosidade. Quando acontece um caso mais grave de ter que tirar essa criança que está sendo abusada, ou essa criança que está sofrendo com algum tipo de agressão, do seio familiar, do lar com o pai e a mãe, e ela é entregue para um parente mais próximo. O Conselho Tutelar continua acompanhando essa criança, ela muda o comportamento, a vida dela muda de alguma forma, por mudar de mãos, sair dessas mãos dos agressores e passar para outros familiares? O afastamento de uma criança do seio familiar, do ambiente onde ela está sofrendo as violações, é uma medida bastante dolorosa para ambas as partes. Sim, difícil, né? Para todo mundo. Porque, embora essa criança esteja sofrendo violações ali, mas ela tem um vínculo afetivo com aquele pai que lhe agride, com aquela mãe que negligencia. Então, nós encaminhamos, sim, os casos para o CRES, que é o Centro de Referência de Assistência Social, por conta desses vínculos familiares rompidos e fragilizados. Essa família continua recebendo o acompanhamento da rede de proteção para, pelo menos, se buscar minimizar os traumas decorrentes desse afastamento, que é uma medida tão dolorosa. É difícil, viu, Renato? É uma realidade que, às vezes, muita gente coloca debaixo do tapete, mas é uma realidade que dói muito e que ela acontece mais do que a gente imagina, né? Muito mais. E que a grande maioria da população não observa e não faz sequer a menor noção do que realmente acontece, da importância do trabalho desses profissionais. Meu Kuzedek, parabéns pelo trabalho a todos os conselheiros tutelares. A gente sabe que não é uma batalha fácil, mas vocês continuam na missão, né? Com certeza. E eu acho até que a questão do psicológico desses conselheiros é difícil, né, Mel Kuzedek, ver tantas situações complicadas, vocês ficarem indiferentes, é impossível, né? É impossível a gente não se envolver com os casos que nós atendemos. A gente queria parabenizar mais uma vez e incentivar essas famílias que são vítimas de abusos, que estão nesse olho do furacão aí da questão da violência, de confiar nos conselheiros, de procurar o trabalho dos conselheiros, porque pode salvar vidas, né? Com certeza. Queria agradecer, viu? Mais uma vez sua participação. Eu que agradeço pelo espaço à minha facultada.